E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, também seja bem-vindo a você que é inscrito e a você que é visitante, certo? Se você está visitando o canal aqui pela primeira vez, não esqueça de dar uma olhada aí nas playlists, nos vídeos, no conteúdo aqui do canal, beleza? Caso você se interessar e gostar, se inscreva-se aí no canal que a gente está aí no rumo a mil inscritos. E obrigado a todos aqueles que já vêm deixando o apoio nos vídeos com o like, se inscrevendo no canal e também com os seus comentários. Muito obrigado a todos, beleza? E hoje estou aqui hoje para apresentar um mod para você de Mercedes-Benz MD, né? Que que é isso, caramba? Mercedes-Benz MD, que que é isso? É Mercedes-Benz 1620 Boiadeiro, certo? Bom, vamos ver o que esse mod tem em configurações e personalizações. Beleza, aqui no Chassis, Sassi, né? Sassi, aqui no Sassi, né? Sassi, cara, o mod ele já vem como se fosse um padrão já, entendeu? Eu só tenho algumas opções para estar mexendo nele, certo? Como vocês estão vendo aí na gabine já está aí selecionado, no Chassis também e também no motor também, certo? E as Maxis, eu tenho essa aqui, né? Para apanhar assim, um pouco a mais de reduzida, né? E aí você fica na sua opinião. E aqui está agora aqui uns buzzi interiores, certo? Aqui temos o normal e tem o qualificado. O qualificado tem uma caixona de som bacana aí, ó. Entendeu? Aí vai ficar sobre a opinião sua. Eu gostei mais dessa, não sei porquê, né? Mas, beleza. Sobre as cores, você pode estar colocando várias e várias cores e também você pode estar aí personalizando a sua cor, beleza? Independente aí da cor que você queira, beleza? Então, vamos supor que eu quero um vermelho. Ah, eu consigo deixar um vermelho, entendeu? Eu quero um amarelo. Vamos deixar um amarelo. Opa, pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, amarelo. Entendeu? Então, o mod, ele é bacana quando vem essas opções de você personalizar a sua cor, tá bom? Então, vamos ver aqui os pontinhos, entendeu? De colocações, de upgrade, de... É, isso aí, de acessórios. Aqui na frente temos frente 1 e frente 2, né? Significa que a frente 1 é pintável, né? Referente a cor do caminhão e depois 2. Ele é uma máscara, né? Uma preta. Beleza. Vou deixar aí... Aqui também temos os para-choques fosco e um pintável, né? Então, aqui vamos deixar também o fosco, né? Agora vamos ver o escape. Bom, o escape aqui é desse lado. Bom, nós temos escape 2 e escape 1, certo? Aí, pra vocês verem melhor, ó. Acertamos esse escape e esse escape aqui. Beleza, show de bola. Isso aí é o mais tradicional entre os caminhões boiadeiros, né? Beleza. Aqui, o que que é? São os bridos, certo? Você pode estar adicionando aí umas películas no seu brido, independente do que você gostar. Temos um bigode aqui pra estar colocando, ó. Entendeu? Muito legal esse bigodinho aí. E aqui nós temos a antena da direita, certo? Não vai ter antena na esquerda. Que pena, né? Temos uns tanques de plástico, que tá mudando lá do outro lado, ó. Temos esse aqui redondo, né? Aí, ó. Legal. Muito show. E as rodas? Não vem rodas pra você estar adicionando, né? Caso você, que nem eu sempre falo nos vídeos, caso você tenha algum pack de roda, né? Sendo aqui da versão 1.30, você pode estar adicionando uma mente aí nos seus caminhões, certo? Tanto o mod, tanto nos caminhões originais. Lá atrás nós temos os lameiros, que eu acho que a gente não vai ter uma visão. É isso aí. O caminhão tá cheio de boi lá dentro, cara. Olha lá. Olha os boi aí, ó. Olha os boi, gente. Os boi tão estranhos esses boi aí, hein, tá? Beleza. Não vai dar pra ver os lameiros, mas nos lameiros tem algumas frases, né? Como lameiro curto, lameiro longo, né? Abençoado por Deus. Conceito jogos, conceitos. Deus é fiel. Né? Obsessão. Operação suicida. Paranoia, né? Pouco pica. Pouco pica? Meu Deus do céu. Diretoria, né? Só os loucos sabem. Sonhos de moleque, né? E assim vai, cara. Aí você vai poder estar adicionando aí e vendo durante a gameplay, beleza? E aqui no interior, por incrível que pareça, né? Dá pra nós colocar um GPS, legal. Muito top, o caminho também tem um GPS, entendeu? E mais nada pra estar colocando aqui. Beleza. Então, vou confirmar o mod pra vocês verem detalhadamente como ele ficou. Lembrando, cara, eu personalizo, certo? De qualquer forma aqui, mas vocês podem estar aí personalizando conforme a sua criação, conforme a sua criatividade, entendeu? Sua criatividade, é... Pra estar editando aí os seus mods, beleza? Editando a fala aqui dentro do jogo, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse aqui é o mod, como vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? E espero também que vocês deixem o like aí no vídeo e também se inscrevam aí no canal que a gente está no rumo a mil inscritos, certo? E dá uma passada nos canais parceiros. O link do mod vai estar aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pode estar deixando aí nos comentários que eu estarei respondendo a todos, beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fui! Um grande abraço a todos e fui!